Trabalhar, eu olhar, passear na vida do Senhor Eu desejo, eu olhar, preocupado, quero estar aqui na minha, por certo Eu quero ser o bem do que falou, confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sem a vida do Senhor Trabalhar, eu olhar, passear na vida do Senhor Eu desejo, eu olhar, eu preocupado, quero estar aqui na minha, por certo A paz do Senhor para todos os irmãos Vamos orar neste momento Prendi para que Deus mais uma vez Venha continuar nos abençoando Glória a Deus Aleluia Irmão Moisés Pegue esse microfone e ora Peça a bênção de Deus para cada um de nós nesta noite Glória a Deus Saúde, eleja e a paz do Senhor Jesus Nos nossos orados Se obede a Deus e a terra do Pai Tenha o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Aqui está a tua mãe, Senhor querido, nesta noite Pai querido, guardado pelo teu sangue Precioso, derramado na cruz do Calvário, Senhor Pai querido, dominou-se no nosso Pai eterno Senhor, se entrou aqui, Pai querido, algo O Senhor que tenha, Senhor querido Que tenha um cobrelo, uma dificuldade, Senhor Pai querido, medo Pai querido, hoje vai ser mais um culto de vitória Para que nós possamos saber, Pai querido Que nesta noite o Senhor vai, Pai querido Branar, Senhor O Senhor tem poder, Pai querido Para nos dar a aliança que foi feita na cruz do Calvário Assim nós queremos saber, Pai querido Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Pai, Senhor, glória e irmãs Vem, vamos sentarmos Adorar a Deus com alegria Porque ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória Vem, glória a Deus As nossas irmãs estarão aqui adorando a Deus Com a nossa banda Acompanhando os vinhos da água E quando nós estamos